Música O Nubis, o toque do paredão, chama-te a pressão Só pra aliviar o estresse, ela gosta que porta nela O VN não perdoa e vai arrebentar com ela Na via fica de quatro, melhor fica preparada O VN hoje te pega e vai te deixar apaixonada Vai, toma leitada, leitada, toma leitada, safada Toma leitada, leitada, toma leitada na cara, safada Toma leitada, leitada, toma leitada,Go para ralda Toma leitada, leitada, toma leitada na cara, safada Toma a lhe dada, na cara safada Toma a lhe dada, na cara safada Toma a lhe dada, na cara safada Só pra aliviar o estresse, ela gosta que porta nela O BN não perdoa e vai arrebentar com ela Na via fica de 4, melhor ficar preparada O BN hoje te pega e vai te deixar apaixonada Toma a lhe dada, na cara safada 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 Pente de bora e nó, ouça na tua jota Pente de bora e nó, mas ela joga o cu Mas ela joga o cu, mas ela joga o cu Pra pente jogar chachotó Mas ela joga o cu, mas ela joga o cu Mas ela joga o cu, mas ela joga o cu Mas ela joga o cu, pra pente jogar chachotó Pono Beach, no toque do paredão Gema, que é pressão Melhor já ir se acostumando que vai ser sempre assim Vou te botar na chota, vou comer o teu cozinho Que a cor do meu pau, agora sustenta Vou roça na tua jota, com pente de bora e nó Vou roça na tua jota, com pente de bora e nó Mas ela joga o cu, pra pente joga chachotó Mas ela joga o cu, pra pente joga chachotó Pono Beach, no toque do paredão Chama de pressão Para de princesinha, roupa de mandraca Vai no golpe quem quer, fogo que é espirante Vem, vem, dá nada, coma, coma, arrapa Vem, vem, dá nada, coma, coma, arrapa Já irem piranha, eu sei que você é cadela Vem, vem, jogando a checa Aqui no valeu, nega E aí pira, eu sei que você é cadela Tá aqui do Balê II? 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 O Nobeats, no dog do paredão, chama de atrição Para de princesinha, roupa de mandraca Vai no golpe quem quer, porque as minhas Vem, vem, dá nada, toma, toma, arraba 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 Vem, vem, dá nada, toma, arraba Vem, vem, dá nada, toma, toma, arraba E aí, piranha, eu sei que você é cadela Vem, chão, vim, chão, ganda, checa Aqui no vale, luta, pega E aí, piranha, eu sei que você é cadela Vem, chão, vim, chão, ganda, checa Aqui no vale, luta, pega Vem, chão, vim, chão, ganda, checa Aqui no vale, luta, pega Vem, chão, vim, chão, ganda, checa Aqui no vale, luta, pega Vem, chão, vim, chão, ganda, checa Aqui no vale, luta, pega Ono Beats, no toque do paredão Chama de apressão Ono Beats, no toque do paredão Chama de apressão Então vamos pro quadro, com fio do pelado Então senta com força na minha piroca Senta, 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 senta Sopo d'água, estoura Sopo d'água, estoura Sopo d'água, estoura, estoura, estoura Sopo d'água, estoura, estoura, estoura E de xigar, filha da puta E de xigar, filha da puta Te boto no macete, te taco no macete Tem que bater na piranha dela de quatro paredes Te boto no macete, te taco no macete Tem que bater na menina dentro de quatro paredes Então vem fuder, vem gostosinho Então vem fuder, vem gostosinho Primeiro eu te bato, depois eu faço carinho Primeiro eu te bato, depois eu faço carinho Puno Beats, o doque do paredão Chama de atreção Então vamos por 4 com mil no pelado então senta com força na minha piroca Senta, 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 senta Só puto àgua, estoura Senta, senta, senta Só puto àgua, estoura, fui solta o cabelo Batendo a sua paredes, chama de cachorra, chama de puta E te xingar, filha da puta E te xingar, filha da puta Te boto no macete, te taco numa sede Tem que bater na piranha dentro de qualquer parede Te boto no macete, te taco numa sede Tem que bater na menina dentro de quatro paredes Então vem foder, vem gostosinho Então vem foder, vem gostosinho Primeiro eu te bato, depois eu faço carinho Uno Beat, no bloco do paredão Chama que é pressão Uno Beat, no bloco do paredão Chama que é pressão Se eu não volto pra casa, eu não posso beber Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu De vambar Matiu da bar H menor Errar é humano, fui eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o botão, sei que vou chorar Meu amor Matiu da bar H menor O amor O amor Que vão rever você Meu amor Meu amor O amor Que vão sentir você Perto de mim Meu amor O amor Que vão rever você Se eu não volto pra casa, eu não posso beber Aqui tão sozinho na desilusão Aqui tão sozinho na desilusão Como pude esquecer o amor Como pude esquecer o amor que me deu O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o botão, sei que vou chorar Meu amor Meu amor Matiu da bar H menor O amor Que vão rever você Meu amor Meu amor O amor Que vão sentir você Perto de mim Meu amor O amor Que vão rever você Poduto sempre é gostoso Quando tu tenta gostoso Um Jorri Quando tu tenta gostoso No toque do quarenteno Quando tu tenta gostoso Vai sentando com firme mulher Vai fazendo a posição Vai ficando de quartão Oi, presta atenção Vai sentando com firme mulher Vai fazendo a posição Vai ficando de quartão Oi, presta atenção Então vai Vai ter essa pensão Quando tu tenta gostoso Vai botar palma no chão Quando tu tenta gostoso Vai Vai, presta atenção Quando tu tenta gostoso Vai botar palma no chão Quando tu tenta gostoso Vai botar palma no chão Quando tu tenta gostoso Quando tu senta gostoso Quando tu senta gostoso Quando tu senta gostoso Um nobito Quando tu senta gostoso No toque do parentâneo Quando tu senta gostoso Vai sentando com firme mulher Vai fazendo a posição Vai ficando de batom Vai feita atenção Vai sentando com firme mulher Vai fazendo a posição Vai ficando de batom Vai presta atenção, então vai, vai presta atenção Quando tu senta gostoso, vai bota a palma no chão Quando tu senta gostoso Vai presta atenção, quando tu senta gostoso Vai bota a palma no chão Quando tu senta gostoso Quando tu senta gostoso Quando tu senta gostoso No toque no parecâneo Quando tu senta gostoso